Agradecendo o convite, lembrando que as perguntas, elas devem ser colocadas na caixinha de perguntas e respostas, ok? Cada palestrante, cada apresentação tem sete minutos e quando chegar aos cinco minutos de fala, eu vou chamar para que estou, lembrando que faltam dois minutos, ok? Então, sem mais demora, eu vou passar a fala para a primeira apresentação, o trabalho intitulado Os Dez Anos da Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta, dados iniciais, autoras Edna Karina, Angélica Miranda e Raquel Tutra. Boa tarde. Boa tarde a todos, eu sou Edna Karina Lira, discente do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o meu trabalho, ele é fruto da minha pesquisa de trabalho de conclusão de curso, que eu ainda estou desenvolvendo, por isso que no título nós colocamos dados iniciais. Consolidado no século XXI, o acesso aberto, ele inovou a forma de compartilhamento da produção científica e importantes marcos, como as declarações de Budapeste, Bethesda e Berlim, incentivaram os pesquisadores e demais interessados em pesquisas em diversas práticas para o acesso aberto. Em Portugal, as iniciativas favoráveis ao acesso aberto iniciaram no ano de 2003, e elas partiram da Universidade do Minho com a criação do repositório institucional. O Brasil abriu as portas para o acesso aberto em 2005, com o primeiro manifesto publicado pelo Instituto Brasileiro de Ciência, Informação e Tecnologia, o IBICT. A Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta inicialmente nasceu como Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto, em 2010, a partir do compromisso entre a Universidade do Minho e o IBICT. É um evento organizado pelo Serviço de Documentação da Universidade do Minho, Fundação para a Ciência e Tecnologia e o IBICT. E tem como propósito discutir as barreiras e propostas para a ciência aberta, proporcionar reflexões acerca da ciência aberta em diferentes países, partilhar experiências e propiciar boas práticas entre as comunidades. O objetivo da pesquisa foi investigar a trajetória da CONFOA, as cidades que sediaram e os trabalhos apresentados. Quanto aos procedimentos metodológicos, é um estudo documental e foi buscado no sítio da conferência as pesquisas apresentadas e publicadas durante as dez edições. Essa pesquisa iniciou no dia 1º de abril de 2020 e foi até dia 20 do 7 de 2020. Todos os títulos foram transcritos em uma planilha do Excel para a sistematização dos dados. O Universo da Pesquisa é a Conferência Luso-Brasileira de Ciência Aberta de 2010 a 2019. Quanto aos resultados, o quadro 1, ele lista as conferências e suas respectivas cidades e países. Percebe-se que Lisboa e o Rio de Janeiro aparecem duas vezes na lista, porque eles sediaram duas vezes o evento. Quanto aos trabalhos apresentados, no CONFOA 1, totalizou 32, CONFOA 2, 38, CONFOA 3, 57, CONFOA 4, 59, CONFOA 5, 88, CONFOA 6, 90, CONFOA 7, 56, CONFOA 8, 95, CONFOA 9, 79 e o CONFOA 10 com o maior número de trabalhos apresentados, que foram 104 trabalhos, totalizando 698 trabalhos. A figura 2 apresenta os tipos de trabalho, que em como comunicação foram 94, Pesquisa, Cuxa, 139, Poster, 356, Painel, 9, Sessões, 98. Foi colocado Sessões porque não havia nenhuma nomenclatura como comunicação, ou peixe-a-cuxa ou posto, estavam sessões e um título. Vale lembrar que na décima edição da conferência, dois trabalhos não foram apresentados, e esses trabalhos não entraram nessa contagem. A figura 3 apresenta os títulos que foram transcritos por software de nuvens, e as palavras como repositórios, políticas, revistas, acesso livre, dados, gestão, destacam-se pelo número de menções nos títulos das 10 edições. Verificou-se a crescente apresentação e publicação dos trabalhos durante essas 10 edições, e isso mostra interesse e evolução da discussão a respeito da ciência aberta, bem como a disposição dos pesquisadores pela visibilidade e a contribuição que a ciência traz para todos. Obrigada. Muito bem, Edna. Cumpriu rigorosamente o horário estabelecido. Então, nós vamos passar a fala agora para a apresentação do trabalho intitulado Confor, viagem no tempo, análise bibliométrica dos artigos apresentados na Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto, 2010-2019. Autoras Morgana Andrade, Paula Amorim, Gleice Pereira e Patrícia Pachico. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Paula Gonçalves. É um prazer participar deste evento tão importante para a ciência. Eu estou na região sudeste do Brasil, mais precisamente em Vitória do Espírito Santo. O nosso trabalho é uma viagem aos 10 anos da Confoa. Assim, nós fizemos uma análise bibliométrica dos artigos publicados que participaram da conferência, mas que foram publicados. É importante ressaltar, como a colega também já disse alguma coisa, né? Que as primeiras iniciativas de acesso aberto aconteceram em 1970, com o projeto Gutenberg, ao disponibilizar o acesso livre às cópias de textos dos livros. Em 1996, o primeiro repositório digital Archive. Em 2002 e 2003, nós temos as declarações que apoiam o movimento de acesso aberto. Em 2003, houve a criação do repositório da Universidade do Minho. Em 2009, foi assinado o compromisso do Minho entre Brasil e Portugal sobre o acesso aberto. E em 2010, acontece a primeira edição do Confoa. Como metodologia, nós adotamos a pesquisa descritiva de abordagem qualiquantitativa e análise bibliométrica. Então, do total dos artigos apresentados na Confoa, nós analisamos 351 artigos, trabalhos, 351 trabalhos que apresentavam na sua publicação o resumo ou o texto integral. Como fonte, nós utilizamos o site da Confoa, os cadernos BAD, entre outras revistas onde estavam publicados esses trabalhos. Como ferramenta, nós utilizamos o Zotero e o software WebQDA. Como resultado dessa pesquisa, nós temos o quantitativo dos trabalhos analisados por tipo de apresentação. Então, nós damos destaque para a apresentação PET-ACUTHA, que teve seu início em 2014 e até 2019, é a modalidade que tem o maior número de publicação do evento, de trabalhos publicados do evento. São 156. Verificamos também a frequência dos países na publicação de trabalhos na conferência e, nesse quesito, o Brasil é seguido por Portugal. É importante salientar também que, nesses 10 anos, 17 trabalhos publicados envolvem mais de um país. observamos que a produção se concentra basicamente nas publicações dos trabalhos escritos entre Brasil e Portugal e sentimos falta também de outros países lusófonos. Este quadro demonstra a quantidade de trabalhos apresentados por temas da conferência. Ainda que as temáticas redes sociais e representação da informação façam parte com frequência de trabalhos publicados, esses temas não são contemplados pelo eixo temático da conferência. Identificamos, fizemos a identificação das 10 palavras-chave que mais aparecem nos trabalhos. Então, a palavra-chave acesso aberto, por exemplo, ou acesso livre, ela apareceu em 143 trabalhos que estavam publicados. Na análise dos procedimentos metodológicos, verificamos que alguns trabalhos não continham informações claras quanto aos métodos e as técnicas adotadas. Mas, dentro dos trabalhos que continham esses procedimentos e que nós identificamos, observamos que o estudo de caso, com a utilização do questionário e a entrevista, foi o método mais adotado nas publicações. Levantamos também os autores com maior frequência de trabalhos publicados. Nota-se, também, um outro dado, que 29,34% são artigos escritos por dois autores, seguido por 22,50% de artigos que são escritos por três autores. Então, nós vamos... Dois minutinhos para você encerrar, tá bom? O que representa 51,84% dos trabalhos publicados. Nós temos... Trouxemos a frequência de artigos publicados, que a instituição que mais esteve presente no CONFOA foi a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Brasil. E, como conclusão, nós concluímos que o evento tem, sim, oportunizado a troca de experiência e de conhecimento entre os países, consagrando, dessa maneira, o acordo firmado, em 2009, pelo acesso aberto, entre o Brasil e Portugal. Evidenciaram-se, também, novos desafios, como a ciência cidadã, os dados abertos, a preservação digital e, não menos importante, a garantia dos direitos autorais. Sugerimos, para os próximos eventos, a adoção de um resumo estruturado nos trabalhos. A explicitação da temática nos trabalhos e a inclusão de duas novas temáticas que já fazem parte dos temas abordados na conferência, mas que ainda não estão, vamos dizer, oficializadas, que é a rede, as redes sociais e a representação da informação. As limitações que nós sentimos foi a ausência da informação como vínculo, titulação e a formação dos autores, a omissão de palavras-chave e a não identificação clara da temática nos trabalhos. Ainda alguns trabalhos, lá do início da conferência, não possuíam resumo. Para trabalhos futuros, é importante a identificação das redes de relacionamento entre os autores e a verificação se há o uso das citações entre os autores que participam da conferência. Então, essas são as nossas referências e agradeço a todos que estão nos assistindo, deixo os nossos contatos e aproveito para parabenizar a organização do evento. e nos encontramos em 2021. Bom, eu agradeço muito a Paula e a Edna, que eu deixei para comentar os dois trabalhos depois da segunda apresentação, porque eles resgatam um pouco da história da CONFO, que é bem relevante para todos nós, que estamos, nesse momento, comemorando, nessas circunstâncias, os dez anos de existência do evento. Eu queria passar a palavra agora para a apresentação do trabalho, o perfil dos autores brasileiros com publicações científicas em periódicos de acesso aberto. Autores são Patrícia Dias, Tiago Rodrigues e Gray Mota. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, como já disse a Célia. Este trabalho é intitulado como Perfil dos Autores Brasileiros com Publicações Científicas em Periódicos de Acesso Aberto. Este trabalho é um dos frutos do meu doutorado, que já venho fazendo, o Cefete MG, e eu tenho a colaboração deste trabalho de Tiago Magelo Rodrigues Dias e Gray Farias Muita. Aqui a gente fala o seguinte, um dos objetivos do ambiente científico é a divulgação dos resultados alcançados pelos pesquisadores em seus estudos. Na publicação científica ao longo do ano, ela vem sendo importante objeto de estudo para os diversos áreas de conhecimento. Aí o tradicional formato impresso de comunicação da ciência vem dando aos poucos espaço para os novos formatos eletrônicos. Com motivação deste trabalho, a gente quis responder a seguinte pergunta, qual o perfil dos autores brasileiros que têm publicado artigos em periódicos de acesso aberto? Então, a gente tem como fonte de dados a plataforma Lattes e também o diretório do AGE, que seria um dos principais diretórios de periódicos de acesso aberto. Nós fizemos um cruzamento entre eles para poder encontrar quem eram os autores que publicavam em periódicos em periódicos de acesso aberto. Em toda a plataforma Lattes, a gente tem mais de 6 milhões e meio de indivíduos, então eles são responsáveis por mais de 7 milhões e 840 mil publicações em periódicos. mas, depois da validação do AGE com a plataforma Lattes, a gente verificou, detectou 370 mil, 388 indivíduos que têm pelo menos uma publicação em periódico de acesso aberto, mas esses 370 mil são responsáveis por 6 milhões e 125 mil publicações em periódicos abertos e não abertos. Como o nosso caso é detectar somente as publicações em acesso aberto, então a gente verificou que desses 6 milhões e 125 mil, apenas 2 milhões e 90 mil e 15 publicações são publicações em periódicos de acesso aberto. Depois, para descobrir o perfil desses autores, a gente pegou a distribuição dos autores por nível de formação. Detectou que a grande maioria, que seria 47,62%, são doutores e que uma pequena parte, bem, a minoria, possui graduação e tem outra parte que não informa o nível de formação. Outra coisa que a gente detectou foi a distribuição dos autores por grande área de atuação. E dá para se ver com o gráfico que a grande área que tem maior destaque é a grande área da ciência da saúde. Logo, em seguida, vem a grande área de ciências humanas. E podemos mostrar também que temos também uma grande parte de autores que não identificam, não informam a grande área de atuação. para ficar melhor o entendimento dessa distribuição por grande área, a gente fez também a distribuição por área de atuação. E mostrando em destaque dessas áreas, grande áreas em destaque, mostramos também a área dessas grandes áreas em destaque, que seria, no caso, medicina, ela é responsável por 36,54% do total dos autores que está na grande área da ciência da saúde. Nós temos também a educação que, do total da grande área ciências humanas, ela é, representa 34,16% dessa grande área das ciências humanas. E outra que vale destacar seria também a administração que destaca por 31,98% da grande área de ciências sociais aplicadas. Aqui a gente tem também a distribuição geográfica que mostra bem em foco que São Paulo é uma área que tem o maior número de autores que publicam em período de acesso aberto. Então, a região sudeste ela tem uma grande concentração desses autores. E, como considerações finais, que a gente pode concluir que a publicação de artigos em período de acesso aberto tem obtido interesse de toda a comunidade científica. E ao analisar o perfil dos pesquisadores que têm publicado os artigos em período de acesso aberto, percebe-se que a grande maioria desses indivíduos tem elevado níveis de formação acadêmica. E também que os autores concentram-se em determinadas áreas de atuação como medicina, educação, agronomia e administração. Aqui está o nosso contato e muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Bem relevante porque ele dá a gente um panorama de como a comunidade científica brasileira está se colocando perante essa situação, essa questão relevante do acesso aberto. Bom, nós vamos passar... Muito obrigada. Nós vamos passar para a próxima apresentação. Tendência de publicação em periódico de acesso aberto no Brasil. Uma abordagem quantitativa. Patrícia Mascarinha Dias de Thiago Rodrigues e Gray Moita. Pode iniciar, Patrícia, a segunda apresentação. Eu acho que o Tiago se põe o microfone desligado. É o Tiago que vai apresentar. Tendo abrindo o microfone, o Tiago. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim, sim. Obrigada. Este é um trabalho do mesmo grupo que foi apresentado anteriormente pela Patrícia. Ele possui uma ênfase diferente que ao invés de caracterizar quem são os indivíduos que têm publicado principalmente no Brasil em periódico de acesso aberto. O nosso enfoque desse trabalho aqui é apresentar a evolução das publicações em si e qual é a tendência de publicações. Então, é um trabalho que a gente tem desenvolvido também no âmbito do CEPET-MG e a resposta que a gente gostaria de dar é fazer uma análise temporal das publicações de acesso aberto e ver como ela tem se comportado ao longo dos últimos anos. Esse trabalho também tem como fonte de dados a base curricular da plataforma LATES, no entanto, com a ênfase específica na seção de artigos publicados em periódicos, em que do conjunto total de todos os indivíduos que ali estão cadastrados, a gente organizou publicação por publicação de cada um desses indivíduos identificando aquelas que eram publicadas em um periódico que fosse considerado em formato aberto e para isso a gente também utilizou o DOAJ como um validador desses dados que ali estão em que basicamente a gente faz um cruzamento do ISSN ou do IISSN que está cadastrado em um determinado currículo se ele está presente no DOAJ vinculado a algum periódico. em caso positivo a gente considera que sim e em caso negativo não a gente usou o DOAJ por ser altamente recomendado em outros trabalhos da literatura. Então o que a gente conseguiu identificar um primeiro perfil somente das publicações em periódicos de acesso aberto pelos brasileiros é que em geral a sua maioria é publicada em português e aí esses dados aqui são retirados dos currículos se é uma informação importante a ser dada e em segundo momento a gente tem as publicações em inglês aproximadamente 50% do total de português a gente tem em inglês e depois em uma quantidade bem inferior de artigos o idioma em espanhol então a gente tem o português dominando a maioria das publicações nesse formato de comunicação essa aqui essa aqui é a evolução temporal das publicações que é informada na plataforma Lattes então no conjunto de aproximadamente 6 milhões e meio de indivíduos a gente tem aproximadamente 7 milhões e 800 mil artigos em periódicos dos quais aproximadamente 2 milhões são considerados pela nossa estratégia artigos publicados em periódicos e acesso aberto então aqui em azul é o conjunto total e aí em amarelo a gente tem somente as publicações em periódicos de acesso aberto a gente percebe-se um crescimento a partir do ano de 2001 em que as publicações em acesso aberto eram aproximadamente 24% ela se intensifica em meados de 2011 em que esse percentual passa a ser de 27,6% e a gente tem no último ano nosso considerado que foi o ano de 2019 o maior percentual que é de aproximadamente 30% que corrobora com vários trabalhos da literatura que fala que esse é um percentual que tem sido publicado mundialmente em formato de acesso aberto se comparado com o total de publicações essa queda arrependida no gráfico ela é justificada porque a gente tem uma falta de atualização a coleta dos dados foi feita em janeiro de 2020 por isso alguns trabalhos de 2019 ainda não estavam cadastrados o que justifica um pouco essa queda que está presente aí nesse gráfico já se analisar por áreas dos indivíduos as áreas de atuação a gente percebe que ciências da saúde ela é detentora da grande maioria cerca de 41% do total de publicações em acesso aberto a gente tem como consequência o que a Patrícia falou anteriormente porque é a área que tem a maior quantidade de indivíduos seguido em menor número de ciências agrárias e ciências biológicas e o trabalho que a gente faz especificamente agora com relação a esses dados é de fazer uma análise per capita para a gente melhor compreender essa distribuição dado que algumas áreas tem mais quantidade de indivíduos atuando nela o que justifica mas ciências da saúde é uma grande detentora e essa análise per capita ela vem de encontro com uma outra análise que é com relação a autores altamente produtivos então aqui tem os 10 autores mais produtivos somente de artigos em periódicos de acesso aberto a gente tem ali por exemplo o primeiro autor com 540 publicações somente em periódicos de acesso aberto isso não é a totalidade dos artigos dele ele possui aproximadamente mil publicações em seu currículo mas a gente consegue visualizar alguns fatores importantes como desses 10 9 são bolsistas de produtividade do CNPq dos quais 8 são na categoria 1A ou seja são autores realmente muito produtivos mas que dois minutos por favor ok e algumas áreas como por exemplo a área de medicina ela tem destaque entre os mais os que mais publicam e com alto nível de formação acadêmica todos eles possuem doutorado então a análise que a gente faz agora é verificar a influência desses mais produtivos e o que a gente já tem como resposta também é que aproximadamente 70% do conjunto que publica em periódicos de acesso aberto possui entre 1 a 3 publicações e aí a gente está no fenômeno já conhecido por diversas métricas que a grande maioria publica pouco em detrimento da pequena quantidade de autores que publicam muito então o trabalho hora em andamento ele conseguiu até o momento trazer para a gente um perfil de tendência que seria um crescimento na quantidade de publicações pelos pesquisadores brasileiros ela tem acontecido a gente sai do percentual um pouco menor e já chega a 30% representatividade de algumas áreas em detrimento de outras e a questão da produtividade seria essa questão de poucos autores estar publicando uma grande quantidade e a maioria um número pequeno de publicações bom esses aí são nossos contatos e agradeço pela oportunidade de estar participando bom eu queria parabenizar aos dois trabalhos porque eles são complementares obviamente Patrícia Tiago então de parabéns esses dois trabalhos nos permitem olhar a característica desse pesquisador brasileiro publicando em acesso aberto e nos permite até pensar futuramente em estratégias para sensibilizar mais o nosso pesquisador e trazer contribuições mais significativas para a adoção do acesso aberto nas suas publicações muito obrigado parabéns aos dois aos dois não aos três perdão pelos dois trabalhos grande relevância eu gostaria então de chamar para apresentar o próximo trabalho denominado a contribuição da ciência da informação brasileira para as humanidades digitais análise da produção científica em periódicos de acesso aberto a Laura de Laura Andrade e de Paula Regina a Laura tem de abrir o áudio por favor Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Boa tarde a todos, eu sou a Laura, fiz esse trabalho em conjunto com a professora doutora Paula Regina da UFEDOV e nós somos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSCar aqui do Brasil. Então, o nosso trabalho é sobre a contribuição da ciência da informação para essa área das humanidades digitais, é uma análise da produção científica em periódicos de acesso aberto. Então, com relação às humanidades digitais, as humanidades digitais vêm como um novo campo de estudo, um novo campo científico que se coloca como transdisciplinar e elas se referem ao conjunto de ciências humanas, sociais, as artes e as letras também. Então, como o próprio nome diz, elas se relacionam com o ambiente digital e elas têm esse aspecto muito evidente da promoção do acesso informacional. Em 2010, foi feito o Manifesto das Humanidades Digitais, que foi um marco na área, onde foi definido que as humanidades digitais designam uma transdisciplina. Então, ela é portadora dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas ligadas ao ambiente digital no domínio das ciências humanas e sociais. Em relação à transversalidade com a ciência da informação, nós observamos que ela se estabelece por meio de produtos e serviços provenientes dos sistemas digitais de recuperação da informação. Elas têm um objeto de estudo parecido, porque elas trabalham com a informação digital e a promoção de acesso informacional, e nota-se um movimento novo, robusto e crescente de interação entre essas duas áreas, tanto no aspecto, no cenário brasileiro, como internacional. Então, como objetivos gerais, nós propusemos com esse trabalho analisar produções científicas da ciência da informação que contemplem as humanidades digitais como objeto de estudo. E, como objetivos específicos, realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre a produção científica através de publicações de artigos de base de dados, que são de grande referência no universo científico da ciência da informação. Então, como metodologia, nós tivemos um caráter quali-quantitativo, buscamos pelo termo humanidades digitais, ou digital humanities, que é o termo em inglês, em artigos brasileiros de acesso aberto na ciência da informação. Porém, nós tivemos uma recuperação muito baixa de resultados. 14 artigos na BRAPSI, 1 no Cielo e 7 na Web of Science com esses critérios, com esses filtros. Então, nós acabamos ampliando o escopo dessa pesquisa para realizar o levantamento completo de acesso aberto, e aí não especificamente em artigos brasileiros, mas em âmbito mundial na Web of Science. Assim, nós chegamos a um corpo textual, um corpus textual da pesquisa de 43 artigos, e eu vou trazer algumas análises quantitativas para ficar bem ilustrativa para vocês aqui. Então, com relação ao tempo, nós tivemos uma abrangência temporal de 12 anos, partindo de artigos que começavam a aparecer desde 2009 até 2020, com uma projeção maior em 2017 para cá, e também nós observamos que 2020 ainda tem um número baixo, porque o ano não terminou, pode ser que entre mais publicações aí nessa estatística, nessa contabilização. Com relação às palavras do título, nós geramos essa nuvem de palavras para ficar mais ilustrativo, mas nós observamos, obviamente, que as palavras que mais aparecem são digital e humanics, seguidos de biblioteca, pesquisa, caso, dados, bibliotecas no plural, aberto, ciência e estudos. Com relação às palavras-chave desses artigos, nós observamos palavras muito parecidas com as palavras dos títulos, e aí coloquei em destaque em azul somente as palavras que aparecem nesse top 10, que não tinham aparecido no título, que é estudo, arquivos, análises, informação e social. Com relação aos artigos por periódico, por título de periódico, nós recuperamos 24 títulos de periódicos, e nós tivemos aí um destaque de periódicos que apresentam de 3 a 4 artigos, e a maioria tem uma média de 0 a 2 artigos. Nós trouxemos também os artigos por autores, porém, nós não tivemos uma repetição desse número, os autores apresentaram sempre, os autores que apareceram foram de um artigo só, então não tivemos nenhum destaque nesse ponto, somente a listagem dos autores para que vocês conheçam. E aí, com relação à análise qualitativa, nós pudemos separar, analisando os resumos, as palavras-chave e os títulos desse trabalho, nós fizemos uma agrupagem por cinco temas diferentes, que nós analisamos aí, podemos dividir em ciência aberta, tecnologias digitais, teorias e conceitos, práticas em bibliotecas e arquivos, e áreas em comuns que trabalham as humanidades digitais e a ciência da informação. E dessa forma, então, nós separamos esses grupos e classificamos os artigos dentro deles de uma forma mais intuitiva, não necessariamente baseada em alguma metodologia bem apresentada já anteriormente, e também não é proporcional, né? Nós colocamos nos temas e, eventualmente, esses artigos também vão abranger mais de um tema, mas nós colocamos eles nos temas que consideramos principais. E aí, o destaque é para as práticas em bibliotecas e arquivos, que nós tivemos classificados 15 artigos, e as tecnologias digitais com 12 artigos. Então, agora, para ficar mais ilustrativo também, nós trouxemos aqui um gráfico com os grupos temáticos, né? Com o percentual desses artigos que nós encontramos. Então, dá para ver que as práticas em bibliotecas e arquivos foi o maior grupo, com 34,9%, e tecnologias digitais, então, com 27,9%. Os outros grupos tiveram uma representação menor. Teoria e conceito com 16,3%, ciência aberta com 11,6%, e áreas em comuns, que nós podemos observar artigos da área de medicina, geografia, e outros com 9,3%. Laura, dois minutinhos, tá, Laura? Tá bom, obrigada. Então, para análise do resultado, o que nós observamos? Que com relação aos artigos, nós tivemos um baixo número de pesquisas que abordam as humanidades digitais no Brasil. Então, assim, nós tivemos que ampliar o escopo da pesquisa. Com relação aos periódicos, observamos que nenhum dos periódicos possui temática específica em humanidades digitais, mas alguns tendem para disciplinas da humanidade, como história e geografia. E com relação aos autores, nenhum autor tem mais de uma publicação, como eu comentei com vocês, que também pode caracterizar que os pesquisadores são de outras áreas e tem uma certa diversidade e interdisciplinaridade na área. Concluímos, então, que a comunidade que pesquisa sobre humanidades digitais não se prende somente ao viés tecnológico, como podemos observar pela distribuição dos grupos. E o levantamento bibliográfico que foi feito, os levantamentos bibliográficos não se diferenciam de forma impactante quando se restringem ou não ao filtro de acesso aberto, evidenciando uma característica significativa das humanidades digitais de conversar com esse movimento e promover a acessibilidade. Concluímos também que as pesquisas da própria ciência da informação já se caracterizam dentro das humanidades digitais, por pertencer a esse escopo, por ser da área de ciências sociais aplicadas, e existem diversas vertentes dentro das humanidades digitais e da CI em convergência. Então, o vídeo é os grupos que nós apresentamos, os grupos temáticos. E aí concluímos que é necessário um estudo mais amplo sobre essas pesquisas que abordam as temáticas, sem necessariamente usar esse termo humanidades digitais, em comparação com esse estudo que foi feito para identificar as causas e os gaps que tem. E nós verificamos que tem uma oportunidade grande para novas pesquisas dessa área, com provável crescimento no futuro. Eu agradeço o tempo de todos e o espaço. Bom evento para todos. Esse é o meu contato caso vocês queiram tirar alguma dúvida, fazer alguma crítica. Obrigada. Obrigada, Laura. Muito interessante o recorte, porque permite a gente olhar uma temática que é interessante, é uma temática que envolve a todos nós, especialmente com esse foco que você deu com relação à publicação ligada ao acesso aberto. E isso até nos dá esse olhar para a nossa comunidade da ciência da informação, e nessa temática que é uma temática bem relevante, bem interessante. Eu agradeço a você muito a apresentação e convido os autores do próximo trabalho chamado Arquivos do Instituto Biológico, o Periódico de Ciências Agrárias, que navega pelas mídias digitais. Os autores são a Simone Barcelli, o Carlos Gabbas, a Silvia Galetti e a Maria Fernandes. Posso começar? Estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Ok. Então, obrigada. Boa tarde a todos. Nós vamos aqui apresentar a experiência da revista Arquivos do Instituto Biológico na divulgação dos seus trabalhos utilizando as mídias sociais. As mídias sociais, como todos sabem, são excelentes ferramentas de interação entre os cientistas para que eles se conectem entre si e entre os cientistas e o público em geral. Porém, elas são poucos exploradas pelas revistas científicas. O que a gente espera é que, com o alinhamento dos periódicos, a ciência aberta, as mídias sociais sejam beneficiadas na conquista desse espaço. Nesse slide, eu gostaria de enfatizar que, no Brasil, somos 140 milhões de usuários ativos de mídias sociais e, desses usuários, 90% utilizam o Facebook e 48% utilizam o Twitter. E quem é Arquivos do Instituto Biológico? Arquivos do Instituto Biológico, também conhecido como AIB, é uma revista de acesso aberto e fluxo contínuo e, desde o ano 2000, publica somente no formato online. Ela foi criada em 1928, tem como escopo a área de ciências agrárias e, atualmente, publica exclusivamente no idioma inglês. Ela está indexada em diversas bases de dados, entre elas na coleção Cielo Brasil. Todo o seu conteúdo é de acesso aberto e está identificado com a licença CC BY. Quais foram os objetivos com esse trabalho? Principalmente, expandir as estratégias empregadas pela AIB, na divulgação dos seus trabalhos, utilizando as mídias sociais, saber quem são os seguidores dessas mídias, atender os critérios da coleção Cielo Brasil frente ao marketing científico e promover o acesso aberto de todo o seu conteúdo. Como é que nós fazemos isso? Conforme as publicações vão saindo no site da Cielo, nós preparamos postagens, tanto no Facebook quanto no Twitter, e os autores são comunicados das datas e os horários que essas publicações vão estar prontas, para que eles possam, depois, poder compartilhar essa publicação entre amigos, grupos de pesquisa, enfim. Para criar e manter o vínculo também com seus seguidores, nós disponibilizamos link para outros artigos, notícias relacionadas ao agronegócio, boas práticas de pesquisa, e toda sexta-feira nós temos uma postagem com a hashtag Funny Friday, com memes de divulgação científica, ciência em geral. Para expandir, então, a sua divulgação, nós criamos um perfil no Mendeley, em 2018, e todos os artigos são inseridos utilizando o DOI. Os dados das mídias sociais foram obtidos através de enfermamento às próprias, no caso do Facebook, informações da página, e o Twitter, nós utilizamos o Twitter Analytics. No Brasil, aqueles que especificaram a origem, nós temos a maior concentração de seguidores na região sudeste, muito provavelmente por essa ser um polo de pesquisa e avanços na área de ciências agrárias. Até o final de março desse ano, nós tínhamos pouco mais de mil seguidores, sendo que 96% deles têm o português como idioma principal. Desses 96%, 98% são portugueses do Brasil e somente 2% portugueses de Portugal. A AIB também possui seguidores em diversos países distribuídos em cinco continentes. A análise dos dados demográficos da nossa página no Facebook revelou que mais da metade é do sexo feminino. Desses, a faixa etária predominante está concentrada entre 25 e 34 anos, o que nós pensamos ser um grupo relacionado à pós-graduação. O Twitter da AIB possui 230 seguidores até março deste ano, e o Twitter é a rede social mais utilizada pela comunidade acadêmica internacionalmente. Por isso que, ao contrário do Facebook, onde nós só publicamos em português, a AIB utiliza o inglês como o idioma principal nas postagens do Twitter. Nós também utilizamos hashtags que indexam o tweet do artigo, disseminando assim o conteúdo. Além de marcarmos também as instituições e as universidades para que elas possam replicar o trabalho desenvolvido por seus pesquisadores. Nas duas mídias, tanto o Facebook quanto o Twitter, os artigos da área de entomologia agrícola, patologia animal e segurança alimentar são aqueles que têm maior visibilidade. Para expandir a divulgação da revista e do seu conteúdo, então, já foi falado, nós criamos um perfil no Mendeley, e até março de 2020 já foram adicionados mais de 480 artigos, todos em acesso aberto. O que nós estamos realizando agora, esses dados são preliminares, mas nós estamos estudando o uso das mídias sociais pelos 40 periódicos de ciências agrárias indexados na coleção Cielo do Brasil. O que nós podemos já observar é que, desses 40 periódicos, somente 16 possuem mídias sociais, e desses, somente 14 usam com regularidade e possuem altimetria nos seus artigos. Eu agradeço a oportunidade, essa é a equipe que conduziu o trabalho, e convido a todos para seguirem, curtirem, conhecerem também nossas páginas no Facebook e no Twitter. Muito obrigada. Parabéns, Simone, um relato de uma experiência exitosa, muito interessante, e apresentado com uma riqueza que a gente possa avaliar a forma como isso pode ser aplicado e por outras revistas. Parabéns mesmo, um trabalho muito interessante, bem relevante. Nós vamos convidar agora para apresentar um trabalho denominado Pacetas para a Disseminação de Folhetos de Cordel, acesso aberto, à experiência da Fundação Casa de Rui Barbosa. Ana Medreiros, Luciana Jordão, e Lisete Melo. É o trabalho que, no dia de ontem, teve um problema para apresentação, e hoje a Ana Lígia vai conduzir a apresentação do seu trabalho. Ana, é com você, querida. Boa tarde, eu agradeço a todos, inclusive agradeço a comissão de organização para me dar essa mais oportunidade. Eu gostaria de saudar a todos os participantes do CONFOA e dizer que o trabalho que eu estou apresentando é um trabalho de pesquisa desenvolvido por Elisete Melo, Luziana Lessa e eu. E é sobre a aplicação do acervo aberto. Eu peço desculpa para interrompê-la, mas a sua apresentação não está a ter, não conseguimos vê-la nas melhores condições. Deixa eu tentar mais uma vez. Tendo de colocar em modo de apresentação, por favor. Agora está vendo? Habilitar edição em cima, no PowerPoint. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Me desculpe. Não está não. Agora. Não, agora vai ter de fazer novamente a partilha da ecrã. Pronto, vou novamente. Agora está vendo? Sim, agora... Ah. Não sei se tem algumas janelas abertas que possam estar eventualmente a tapar a apresentação, mas agora tem de colocar o PowerPoint em modo de apresentação. Perfeito. Tem outra janela... Estou fechando, estou fechando então. Exato, ok. Agora está vendo? Tem mais uma janelinha do seu lado direito que está a cobrir a apresentação. Essa aqui eu não estou conseguindo ver. Pronto. Pronto, agora está bem? Sim, agora já conseguimos ver. Ah, perfeito. Então, eu me desculpo mais uma vez por esse incômodo. Então, eu vou apresentar o trabalho de pesquisa desenvolvido por Elisete Mello, Luziana Lessa e eu sobre a aplicação do acesso aberto a um material não tradicional, no caso, os folhetos de cordel. Os folhetos de cordel, quer dizer, na verdade, o cordel é oriundo da Península Ibérica e ele aporta no Brasil na segunda metade do século XIX e é adotado no Nordeste Brasileiro como um ótimo meio de informação. ele é um motivo de divertimento, de informação e passa a ser um meio de informação para as populações, principalmente as mais carentes do Nordeste, que não têm acesso nem à livraria e nem a bibliotecas. Então, o folheto de cordel, ele passa a ser a expressão de uma boa parte da população brasileira. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele eleva o folheto de cordel a um patrimônio imaterial brasileiro, tendo, então, um papel bastante distinto do que era anteriormente. No caso, a Fundação Casas Rui Barbosa, ela é uma instituição ligada ao Ministério do Turismo nesse momento e ela é uma instituição não apenas de guarda e memória do Rui Barbosa, mas também de um centro de cultura do Brasil. Nesse caso, o acervo do cordel entra dentro dessa característica e é, sem dúvida nenhuma, o acervo mais importante da América Latina e um dos possivelmente mais importantes do mundo. Ele teve início na década de 60 e, nesse momento, são nove mil folhetos. A característica desses folhetos, que são realmente importantes, são esses folhetos raros. Nós temos as primeiras edições do cordel. Do começo do século XX, em torno de 1906, 1907, começa-se a publicar o cordel. Antes, eram só os cantadores. Além da parte de texto, o importante também são as chilogravuras. as principais ações, a Casa de Barbosa sempre trabalhou com ações ligadas a cordel, a pesquisa, a desenvolvimento de textos, artigos, programas, seminários sobre cordel. Mas eu cito dois importantes, que seria o lançamento do site em 2008 e o projeto de digitalização e inclusão no repositório da Casa de Rui Barbosa dos Cordéis. Esse é o site que foi lançado em 2008 e esse é o nosso repositório. O repositório da Casa de Rui Barbosa foi lançado em 2016 e ele organiza toda a parte digital, não só da instituição, quer dizer, produzida pela instituição, mas também que está da instituição, quer dizer, sob a responsabilidade e guarda da instituição, e nesse caso os Cordéis. Além do repositório, nós também temos, dentro do movimento de acesso aberto, uma revista chamada Memória e Informação, que já está no seu quarto ano, rigorosamente em dia. Quando nós pensamos incluir esse material que é tão frágil, tão delicado, dentro do repositório, nós tínhamos duas frentes. Primeiro, o material que já estava digitalizado e o que está sendo digitalizado nesse momento. Nós conseguimos, então, quer dizer, desses 9 mil folhetos, 6.600 são folhetos novos, que têm uma característica de terem autores modernos, autores que ainda estão vivos e ainda precisamos pedir a autorização. A questão também de metadados é super complicada porque a autoria... Perfeito, está ótimo. Então, no caso, nós temos várias questões de autoria, pseudônimo, temos casos dos direitos autorais e, para isso, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre os cordelistas para levantamento bibliográfico, juntas as associações e grupos organizados de cordel e aqui nós temos a estatística de consulta de cordel digitalizado através do Rubi, provando que, nesse momento, é o acervo mais pesquisado da Casa de Rui Barbosa. Aqui é a maneira de se fazer a busca, que é uma maneira natural dos repositórios. Então, o acesso aberto possibilitou ao estudioso e ao público em geral a pesquisa nessa importante coleção de cultura popular. É hoje, sem dúvida nenhuma, a coleção mais buscada, muito mais do que qualquer outra que nós tenhamos dentro da Casa de Rui Barbosa. Enfim, o acesso aberto possibilitou aos pesquisadores de diversas áreas o conhecimento desse acervo que até então estava restrito a um grupo muito pequeno, mas também ele permitiu a poetas, a cantadores, ao público em geral ele apropriar-se desse rico patrimônio. Enfim, o movimento aberto por meio do repositório de informações culturais do Rui Barbosa consolidou a Fundação Casa de Rui Barbosa como uma instituição referência para a cultura popular no Brasil. Muito obrigada, aqui está o meu endereço e qualquer dúvida nós somos três autoras e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Ana, nós é que agradecemos porque eu acho que eu tenho certeza que a disponibilidade desse material para nós, para nós, para a cultura brasileira foi de uma relevância sem tamanho, um trabalho muito interessante, muito importante para todos nós no Brasil. Muito obrigada pela sua apresentação. Bom, eu não registro aqui nenhuma pergunta, pergunta que tinha sido registrada aqui ela foi respondida já, então me resta agradecer a presença de todos nessa que é o encerramento das nossas atividades de hoje. Ok? Então, e dizer a todos agradecer pela presença de todos e encerrar essa que é a nossa última sessão de hoje. Obrigada, Célia. só queria deixar aqui já a nossa estrutura de programa para o dia da manhã, o nosso último dia da CONFOA e informar-vos que abriremos a sessão cinco minutos mais cedo, ou seja, hora portuguesa a cerca das 13h25. Estejam atentos por favor aos vossos e-mails, os autores receberão um e-mail para os links para cada uma das sessões e os participantes também receberão automaticamente via plataforma Zoom um alerta para cada uma das sessões uma hora antes de cada uma delas iniciar. Muito obrigada a todos e até amanhã. e até amanhã. E aí E aí